Em Parintins, o fim de semana foi marcado pela movimentação nos currais de Caprichoso e Garantido. No Caprichoso, abertura oficial dos ensaios de 2019. No Garantido, audição das toadas do CD que será lançado no dia 30 de março. Mais detalhes com o Taddeus Souza. Final de semana foi marcado pela movimentação nos currais de Caprichoso e Garantido. Começaram os ensaios para a temporada de 2019. Vem brincar, foi bombar, lutouro brasileiro, vem revolucionário. A gente está muito feliz, né? Mais ensaios. E a gente agora não para mais, né? O foco é no Conselho de Arte, o foco é nos ensaios. Essa marijada maravilhosa que está levando os ensaios com toda a banda. Então a gente está aqui por mais um ano. Agora nós vamos mostrar como foi a audição de toadas lá na Cidade Garantido. Venha com a gente! O palco preparado para o evento, muitos torcedores, a Nação Vermelha e Branca respondeu presente ao chamado da diretoria do BOE. Gabriela, esse foi o clima dos currais. Ou seja, já estamos em plena preparação para o Festival Folclórico 2019. Volto com você aí no estúdio, Gabriela. Grande preparação. Obrigada, Tadeu. Foi realizada nesse fim de semana a primeira edição de 2019 do Pedala Mania, que tem como objetivo exaltar o respeito à pessoa com deficiência. Pelo menos 50 famílias participaram do evento que aconteceu na faixa liberada da Ponta Negra. A ideia partiu deste homem, que trabalha alugando bicicletas na Ponta Negra. E foi lá, na faixa liberada, que ele pôs em prática a pedalada da inclusão. A ideia surgiu através de eu conhecer uma família que tem um filho com deficiência. Aí a gente... ele falou do sonho dele de transformar a cadeira de roda do filho dele em uma bicicleta adaptada. Eu disse que eu tinha capacidade técnica de realizar o sonho dele. A gente sentou e tocou o projeto, né? Aí fizemos a primeira, aí depois ele falou para mim, pô, Patrick, eu queria que... a mesma sensação que eu estou sentindo e o meu filho, eu queria que outros pais sentissem. Aí eu falei, pô, cara, então bora fazer mais. Aí a gente falou, vamos. Aí a gente começou a fazer, a gente tem quatro concluídas, né? Aí recebemos doações de cadeira de rodas e transformamos e disponibilizamos para o projeto. Foi Patrick quem deu início à primeira bike acoplada em uma cadeira de rodas. Uma forma de integrar pais e filhos deficientes em uma atividade física. Ideia que caia na aprovação dos pais. É muito importante, né? Para as crianças conviver com o ambiente, né? E com as outras crianças também. Então o projeto é muito importante para a vida deles. E teve gente que aproveitou para comemorar o aniversário na pedalada, né, Kylie? E a gente está aqui para comemorar também o primeiro aninho dela, com esse pessoal todo, com essa galera bem animada. Está em festa então hoje? Muito. Essa foi a primeira edição de 2019 do Pedalamania. Esse ano, cerca de 50 famílias participaram do encontro. Uma interação a mais entre pais que compartilham do mesmo tipo de história de vida. O projeto antecede a abertura da campanha em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down, promovido pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Uma programação voltada à temática deve ocorrer entre os dias 18 e 22 deste mês. Beleza de ação, né? Nesse domingo, as meninas do Iranduba estrearam com derrota no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O Hulk da Amazônia perdeu de 3 a 0 para o Flamengo na Arena da Amazônia. O primeiro tempo começou equilibrado durante os 45 minutos. Mas, nos acréscimos, o Flamengo se mostrou mais agressivo e abriu o placar com a camisa 4, Raíza. 1 a 0 para o Flamengo. No segundo tempo, o Iranduba fez alterações. Elisa entrou no lugar de Danúbia, que já tinha um cartão amarelo. Mas a mudança não surtiu efeito, porque já nos primeiros segundos, Ju marcou mais um para o Flamengo. 2 a 0. E a equipe do Hulk da Amazônia continuou vulnerável em campo. O que fez com que Raíza, da equipe adversária, marcasse mais esse de cabeça, aos 2 minutos. 3 a 0 para o Flamengo. E o jogo terminou por isso mesmo. 3 a 0 para o Flamengo. O resultado fez com que o técnico do Hulk da Amazônia, Igor Cearense, saísse de campo direto para o vestiário. Nem quis falar com a imprensa. Já a Andressinha... A gente reagiu um pouco tarde, talvez. 3 a 0 já estava mais complicado. Agora é pensar na próxima partida. Concentrar melhor nesses momentos que são importantes da partida. Início, reinício de partida. E tentar fazer um bom resultado lá em Araraquara. E a meia do Flamengo, que já atuou no Iranduba, conhece bem a frustração da equipe. É indescritível, né? A gente trabalha duro para defender a camisa que a gente veste. Graças a Deus, hoje eu tenho a honra de defender o Flamengo, que é o maior do Brasil. E o professor me deu essa honra também de carregar a abraçadeira. Eu acho que a diferença do Flamengo para qualquer outra equipe do mundo é essa paixão, que realmente é uma nação muito apaixonada. Isso para as meninas é muito importante, é uma valorização. E elas sentiram isso, incorporaram isso. E viram a garra que elas estavam aí, várias com câimbra, devido à estreia, preocupação. Essa aqui é a umidade muito alta. São essas todas as dificuldades que a gente já previda, mas para uma estreia. E um resultado desse na casa dos outros, a gente, graças a Deus, tem muita boa chance de começar uma competição bem. A estreia do Iranduba no Campeonato Brasileiro não trouxe a felicidade para a torcida, mas serviu de experiência para a equipe se concentrar mais nos próximos jogos. E o próximo desafio do Hulk da Amazônia é a equipe da Ferroviária, de São Paulo. E o jogo já acontece na próxima quinta-feira, lá mesmo, em Araraquara. Já o Flamengo enfrenta em casa o Vitória de Santo Antão, de Pernambuco, no sábado. Sorte para os times. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo início de semana para você. Fica agora com o programa Na Mira. Transcrição e Legendas Pedro Mountains Legenda Adriana Zanotto